Música Olha aí meu amigo telespectador, vou apresentar uma super dica pra vocês gente, olha um Subwoofer Olha só que presente bacana, tá chegando final de ano, olha só aí, Subwoofer, Ele, cartão de memória, pendrive Você pode ligar no seu celular, olha gente, 35 horas de potência real, é um super paredão aqui Gente, é um presente bacana pra você, lindo, 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 que você encontra aqui na Suporte Informática Gente, esse produto pode ser seu em até 10 vezes sem juros Gente, quer saber como? Ligue pra cá, 3316-4233, 3316-4233, olha, bacana né? Uh, segura aí galera! O que? Pode ser seu meu amigo, vem pra cá, vem pra Suporte, compra esse produto aqui, olha, Subwoofer É potência real meu amigo, segura! É o super amplificador, pra você levar pra qualquer lugar nessas férias, olha É show de bola, gente! Ele pega pendrive, pega cartão de memória, você liga no seu celular, onde você quiser E esse produto pode ser seu em até 10 vezes sem juros, aqui na Suporte, faz parte dessa rede aqui, olha ID, inteligência digital, meu amigo, a Suporte agora é ID, inteligência digital E pra finalizar, a segunda dica, não esqueça de dar a revistinha aqui, olha, o Menino Maluquinho É as super dicas da internet, do Menino Maluquinho da internet Todas as dicas bacanas pra você navegar com segurança Quer saber como? Venha pra cá, pega a sua revistinha aqui na Suporte Informática Mal informação e ligue, 3316-4233 Volto já já com a terceira dica aqui da Suporte, valeu? Tchau!